O que é economia solidária? Sou uma mulher parta, de cabelo curto e castiado, vestindo uma blusa preta. Ao fundo está uma parede branca. Olá, meu nome é Keila Talita, participo da equipe do Programa de Extensão Ambiente da UFJFGV, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Voladasi. E sou bursista do prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça, do Instituto Matos Filho. Nos primeiros vídeos tratamos sobre associativismo e cooperativismo. E agora iremos falar sobre o que é economia solidária. Esses temas geralmente aparecem juntos, mas não podemos confundi-los, pois embora a economia solidária seja uma forma de associativismo, nem toda associação e cooperativa podem ser consideradas economia solidária. Uma das características marcantes da economia solidária é a sua associação com a economia popular e com pequenos grupos produtivos. Por essa razão, alguns preferem, inclusive, nomeá-la como economia popular solidária. A economia solidária é um modelo de produção ou prestação de serviços que propicia a forma alternativa de geração de trabalho e renda, face às poucas ou precárias vagas de emprego no mercado formal. É comum associarmos a emergência de empreendimentos econômicos solidários em períodos de crise econômica, exatamente pela ocorrência de altas taxas de desemprego e precarização do trabalho. Mas a economia solidária não se restringe à produção e prestação de serviços apenas, englobando também atividades de consumo, crédito e habitação. Ainda não temos, no Brasil, uma forma jurídica para a economia solidária, mas já se encontra em implementação o Projeto de Lei 137 de 2017, que institui a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária, além de regulamentar empreendimentos deste tipo. Esse projeto já foi aprovado no Senado Federal e se encontra pendente de aprovação na Câmara dos Deputados. Entretanto, consideramos um amplo número de atividades como sendo de economia solidária, como, por exemplo, mutirões, redes de comercialização, associações populares e cooperativas populares, dentre outros. Geralmente, o trabalho autônomo aparece como alternativa ao trabalho salariado, o que leva o trabalhador ou o trabalhador a assumir sozinho todos os custos e riscos da atividade, podendo viabilizar a sua iniciativa. Diferentemente, a economia solidária traz uma alternativa, sugerindo que os indivíduos se reúnam com o intuito de diminuir os custos e riscos do empreendimento. A economia solidária se baseia em dois pilares principais. São eles a solidarização de capital e a autogestão. Por solidarização de capital, entende-se que todos os membros do empreendimento irão contribuir para a aquisição do maquinário necessário para a produção e arcar com os custos operacionais, além de dividir as sobras. Já a autogestão implica que o empreendimento será administrado por todos os membros, que deverão participar de modo igual nas tomadas de decisões. Isso significa que, embora existam órgãos administrativos, as decisões referentes ao funcionamento do empreendimento são tomadas em assembleia, com a convocação e participação de todos. Consequentemente, a gestão do empreendimento precisa ser transparente, possibilitando a participação e controle de todos no processo de tomada de decisões. Por hoje é só. Nosso próximo vídeo será sobre empreendimentos econômicos solidários e estará disponível no nosso Instagram, ambiente.fjfgv, e também no nosso canal do YouTube, Programa Ambiente. Até mais!